Não, para mim todos os jogos são difíceis e fomos nós que tornámos o jogo fácil, o Palmeiras tornou o jogo fácil, acho que fomos sérios, fomos competentes e fomos uns justos vencedores, mas foi o Palmeiras que tornou o jogo fácil. Abel, boa noite, um detalhe me chamou a atenção ali atrás do gol, no jogo, quando acontece o lance do Zé Rafael com o Wesley, acaba que o Wesley toca a bola, o impedimento é marcado e aquela bola poderia ter entrado e seria naquele momento o quinto gol. E você ficou irritado porque você queria ver mais um gol, como toda a torcida queria ver mais um gol, você teve uma reação assim e eu chamei a atenção da transmissão porque você parece que nunca está satisfeito, você já falou sobre isso, o respeito vem com o time atacando e buscando gols o tempo todo e foi isso que a gente sentiu naquele lance, Abel. É verdade, é a forma que eu vejo e que passo aos meus jogadores, é assim que jogamos futebol, as regras de futebol são claras, jogamos para fazer golos e para não deixar que o adversário faça na nossa, durante o tempo que for possível, se tivermos bola é para atacar, se quando não temos bola é para defender e eles sabem disso, eu fiquei triste porque tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer, mas ele tem que entender que a concorrência é muito forte e quando a equipa precisa dele ele tem que dar uma boa resposta e para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas, que é aquilo que eu peço aos jogadores. E aí